Fala João Fernandes, muito bom dia pra você e pra todos os ouvintes do Interação 98. Estamos chegando, girando pela cidade nesta quarta-feira. Mais uma vez eu estou aqui na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer pra falar de mais um torneio bem importante, interessante, que a Prefeitura realiza na próxima segunda-feira. Segunda-feira é dia do trabalho e a Prefeitura realiza o torneio do trabalhador, né, a partir das oito horas da manhã da segunda-feira. E a Secretaria de Esportes está realizando as inscrições, está organizando o evento. Estou com o secretário Jackson Jetson, que vai falar sobre mais essa competição importante aqui no município. Jetson, um torneio que é bem tradicional já em Santa Cruz, né, bom dia. Bom dia, Edpo, bom dia, João, Alex e ouvintes da Rádio Santa Cruz. Realmente, como você bem citou, um torneio que já é tradicional, está no nosso calendário, voltando, né, depois da pandemia, desse processo aí. Como eu sempre digo, orienta os esportistas que, né, nossos eventos esportivos vão voltar, né, ao todo como manda o nosso calendário esportivo. Nós temos muito ainda a agregar. E como você bem citou, nós estamos aí desenvolvendo mais uma ação, que é o torneio do trabalhador, alusivo ao dia do trabalhador, tradicional, né, com as equipes já se inscrevendo e tendo até a sexta-feira para se inscrever. Jetson, qual o procedimento para essa inscrição? Esse torneio é gratuito? Tem alguma premiação? Como é que acontece? Tem sim, né. Primeiro, as inscrições são gratuitas, né, como todos os eventos promovidos pela Secretaria de Esporte através da Prefeitura de Santa Cruz. Você pode escrever até 20 atletas em cada equipe. É só vir à Secretaria de Esporte, né, pegar seu formuláriozinho de inscrição, para que a gente realmente possa ter uma coisa organizada, como acontece todos os anos. E, referente à premiação, nós teremos troféu para o campeão e vice, como também uma premiação financeira, né, para campeão e para o vice-campeão também. E acima de qualquer coisa, Jetson, é um momento de valorização do esporte amador, até com fraternização mesmo entre os esportistas, né, um torneio como esse, que é um dia só, né? Com certeza, né, a gente, esse torneio, ele tem várias pérolas, né, que já foram pregadas nos anos passados, né, equipes, torneio o próprio nome já diz, né, é uma coisa que, como o futebol não tem uma lógica, né, de dizer assim, que às vezes o time mais fraco é que vence, e no torneio permite isso mais ainda, né. É um momento de socialização, de entretenimento, é um feriado, né, no início de uma semana, numa segunda-feira, onde os esportistas que trabalham, formam suas equipes, já existem equipes formadas que, ao longo dos anos, disputam essa competição, realmente representando o seu comércio, representando o seu local de trabalho, mas também é equipes que são formadas ali, vamos dizer assim, durante a semana, equipes que a gente julga como, que realmente vai dar um liso no torneio e acaba saindo no primeiro jogo, né, equipes que tem uma boa, um, atletas com um bom desempenho técnico, mas na hora lá, são 15 minutos corridos, né, o tempo de jogo, e, se tendo empate entre as duas equipes, nós vamos para o tiro livre da marca do pênalti, e esse, eu digo de entretenimento, porque esse, é, torneio, né, várias equipes tidas como favoritas saíram no primeiro jogo, né, porque isso possibilita, né, o torneio possibilita isso, esse entretenimento, e, consequentemente, também, muitas risadas, muitas gargalhadas, né, porque, às vezes, assim, aquele time que, como eu já disse, tido como favorito, não chega na final, sempre é, realmente, um azarão, um time que a gente nem cogitava chegar na final. Bacana, né, realmente acaba sendo a confraternização, e o bom é a adesão dos desportistas, porque sempre dá um bom número de inscritos, né, Jair? Isso, isso, né, nós pretendemos chegar a um número aí entre 12 e 14 equipes, para que, realmente, a gente possa fechar, todos os anos a gente chega a esse número, né, muitas vezes a gente tem até que limitar um pouco o número de equipes, porque, senão, aí a gente vai ter que começar num dia anterior para terminar no outro dia, né, mas como a gente preza pela organização, pela responsabilidade e pelo respeito ao desportista, estamos com as inscrições abertas, então, você que ainda não inscreveu o seu time, tem até a sexta-feira, né, a própria sexta-feira, nós vamos já definir os confrontos, né, nós chamamos de congresso técnico, onde nós vamos dizer o que pode e o que não pode, né, quem pode se inscrever, quem não pode, e também atletas menores de idade, eles precisam de uma autorização dos pais, né, porque a gente sabe que é um esporte de contato, então, você que ainda não inscreveu o seu time, escreva, venha à secretaria, busca informações e o mais rápido possível é até a sexta-feira, às 10 horas de amanhã a gente está encerrando essas inscrições da sexta-feira, para que a gente possa realizar o congresso técnico e aí sortear os confrontos, para que na segunda-feira todo mundo já saiba que hora vai jogar, contra quem vai jogar, e como vai ser a maneira realmente do torneio, que é eliminatória simples, né, perdeu, está fora, ganhou, continua, e aí, dependendo do número de equipes, a gente vai fazendo esses confrontos chegarem até uma final. Bacana, Jair, agora só mudando um pouquinho de assunto, hoje começa a fase eliminatória também da Copa Bené, né, que é a competição maior que nós temos no nosso calendário, Jair, de expectativas de bons jogos, melhores jogos, vamos dizer assim, a partir de agora, já que quem perdeu está fora, né. Isso, né, nós tivemos uma mudançazinha na tabela, em virtude de algumas coisas administrativas, né, dizer, não foi por nada, foi, a gente mudou por uma questão também de bom senso, né, nós tivemos uma reunião de planejamento e por questão de bom senso nós mudamos alguma logística para que todas as categorias pudessem chegar nessa fase agora, todas em uma fase sequencial, todas na semifinal, né, só o adulto que inicia hoje e na próxima semana, que está na fase de quartas e finais, que é como você bem disse, né, são bons jogos, é a hora da onça beber água, né, como a gente chama no futebol, é a hora do vamos ver, quem realmente a gente viu pela classificação, chegou realmente àquelas equipes que a gente previa, né, pelo nível técnico apresentado na competição, chegaram à fase de quartas e finais no adulto, como também no mirino, no juvenil, no feminino, então assim, a gente espera que sejam bons jogos, que os atletas e as atletas possam vir realmente com o intuito de jogar um bom futsal, que é isso que a torcida espera e que a torcida possa novamente lotar o nosso ginásio polioesportivo macio de futsal, fazer uma grande festa, que isso possibilita cada vez mais o engrandecimento do nosso futsal e do nosso esporte como um todo. A Copa Bené, como você disse, a gente chama de maior, não é intitulada a maior, porque nós temos, são seis categorias, é uma das maiores competições do Rio Grande do Norte, em termos de participação de atletas, são mais de 50 equipes inscritas. A Copa Bené, informando, às vezes a gente fala muito sobre a Copa Bené, mas, assim, alguns detalhes importantes a gente colocar, ela vai desde a criança, dos 10 anos de idade, até o veterano, depois dos 39, 40 anos. Quer dizer, a gente tem uma barca, realmente, aquele público que gosta da bola pesada, como a gente chamava antigamente, do futebol do salão, do futsal, e também com o outro lado positivo, que é o feminino também, que agrega muito a Copa Bené. Futsal feminino que vem crescendo cada vez mais, Santa Cruz, a gente tem na Copa Bené sua representação, como também tem na Copa Anarfisa, e isso é importante, que o esporte venha cada vez mais se desenvolver no nosso município. Muito bem, Jackson Jetson, nós queremos agradecer a sua participação com essas informações importantes. Muito obrigado. A gente só agradece sempre a vinda de vocês aqui, para que a gente possa deixar o desportista cada vez mais informado. Muito bem, então, pessoal, fica ligado, hoje começa, então, essa fase de quartas de final da Copa Bené, e na segunda-feira, né, o teu torneio trabalhador é aberto, né, Jetson? Qualquer pessoa pode ir gratuitamente para prestigiar, vai ser um torneio bem bacana, a partir das 8 horas lá no estádio Iberesão. E aí, João, vamos montar o time da nossa pelada, para a gente, segunda-feira da show, segue com você. E aí, João, vamos lá.